Prezados e prezadas, bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui compartilhando a experiência com todos vocês. Eu sou o Leonardo Sobral de Oliveira, estou como engenheiro de processos da Gerência de Geotecnia e Sistema de Rejeitos, da Alcoa. Estamos localizados no município de Juruti, no oeste do Pará. O trabalho que a gente veio apresentar aqui hoje tem o título de Aumento na Eficiência de Gestão de Água por Meio de Implementação de Controles de Processos e Estratégias Operacionais. Apresentando brevemente como é que funciona o processo produtivo da Alcoa e Juruti, a gente tem aqui a lavra pelo método de Strip Mining. Então, essa área após lavrada, ela passa pelo processo de reabilitação e reflorestamento. O minério lavrado, ele segue para o beneficiamento, primeiramente por uma etapa de bretagem, e em seguida segue por meio de correias transportadoras para a planta de lavagem. Na planta de lavagem, a gente tem a segregação de minérios com T.O. maior de contaminantes. Esses minérios, eles são direcionados para as lagoas de disposição de rejeito, e a partir dessas lagoas a gente tem um bombeamento de água de processo para a planta de lavagem. E o minério com T.O. aproveitável, ele segue para empilhamento, posteriormente para transporte e embarque. Esse é o layout atual do nosso sistema de disposição de rejeitos. A gente tem uma lagoa de espessamento, que é a EIE, a nossa principal lagoa em operação hoje, e sete lagoas de disposição de rejeito, onde a gente faz a disposição final desse rejeito gerado pela planta. Entrando um pouco mais no nosso processo de gestão de água e rejeito, a gente tem captação de água do Lago Grande de Juruti, onde uma pequena parcela dessa água é direcionada para a área de utilidade, e a maior parte direcionada para a lagoa de espessamento. A partir da lagoa de espessamento, a gente tem o bombeamento de água de processo para atendimento da demanda hídrica da planta, e o material com maior T.O. de contaminantes é direcionado para a lagoa de espessamento, onde passa por um processo de sedimentação natural, e em seguida é dragada para as lagoas de disposição final, as LDs. Cada LD possui um sistema próprio de bombeamento de água sobrenadante, onde há o retorno dessa água para a lagoa de espessamento, e assim a gente tem uma reciclação, um reciclo da água de processo. Apresentando um pouco mais do nosso principal lagoa, a gente tem duas dragas de sucção e recalque, onde a gente tem monitoramento de indicadores de vazão de polpa, vazão de água e sódidos. Temos também um sistema de extravasor passivo, aqui chamado de vertedouro, e temos a região de stop log, um pouco mais embaixo, que é onde a gente tem a captação de água de processo. Nessa região, temos também o sensor de nível, onde a gente consegue monitorar em tempo real, a variação do nível de água dentro do reservatório, e assim verificar se esse nível está chegando próximo da soleira do vertedor, e acompanhar o seu comportamento. Então, diante de todo esse contexto de gestão de água, os principais objetivos desse trabalho foi a redução do volume de água nova captada do lago Grandi do Ti, o aumento do movilamento de água das LDs para a lagoa de espessamento, resultando no aumento da recirculação de água, e diminuição também da perda de água pelos sistemas extravasor. Então, aqui a gente apresenta algumas ações que foram adotadas. No ano passado, a gente trabalhou com uma escavadeira anfíbia na LD1 e LD2, onde nós focamos em atividade de aumento da profundidade da camada de água ao redor da bomba, para evitar que haja bombeamento de polpa, e assim falhas no sistema de bombeamento, e também na abertura de canais preferenciais de água, para que toda essa água liberada e captada pela chuva seja direcionada para as bombas de água, e essa água seja retornada para a lagoa de espessamento. Então, o principal objetivo alcançado com essa ação é o aumento do volume de água retornada, e também o aumento da recirculação de água pelo sistema. Fizemos a implementação também de alguns controles operacionais. Aqui a gente tem um modelo semelhante a uma carta de controle, onde foram criados cinco regimes operacionais, e para cada um desses regimes a gente tem uma lista de ações a serem executadas pelos técnicos e operadores. Então, nós fizemos diversos treinamentos, diversas conversas, e hoje esse sistema já faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. E essas faixas de níveis, elas são reavaliadas mês a mês, visto que elas variam conforme o período chuvoso da região. Então, elas estão sempre sendo atualizadas. A gente faz também acompanhamento de indicadores pelas telas do PI System, a gente tem monitoramento em tempo real dos indicadores de água, assim como indicadores de operação, onde a gente consegue acompanhar e ir ajustando a operação para que a gente consiga sempre estar buscando uma maior eficiência na dragagem. Foi desenvolvido um dashboard de gestão de água no software Power BI, onde a gente tem todo o histórico da base de dados de operação relacionada à água, que subsidiam também nas nossas estratégias operacionais e tomadas de ação. Passando aqui para os resultados, a pluviometria é um indicador que impacta bastante na área de gestão de rejeitos, seja positivamente ou negativamente. Então, a gente faz o acompanhamento diário desse indicador e a gente verifica que em 2021 tivemos um dos anos com maior índice de pluviometria na região, no histórico recente. Então, foram cerca de 3.500 milímetros de chuva, algo bem acima dos anos anteriores. Em relação ao resultado de ações para aumento de água recuperada, a gente tem aqui uma imagem de satélite da LD1 e LD2, do período de julho e outubro de 2021. Na imagem de baixo, a gente tem a aplicação de um filtro para a gente conseguir ver melhor a área molhada dentro desses reservatórios e a gente consegue ver que, a partir dos canais preferenciais de água que foram criados, a gente conseguiu reduzir drasticamente o volume que estava nesses reservatórios, direcionando, então, para a lagoa de expressamento. Em relação ao volume de água retornada, a gente vem com um aumento consecutivo da água bombeada dessas LDs, onde tivemos um aumento de 46% do ano de 2019 para 2020 e um aumento na casa de 36% do ano de 2020 para o ano de 2021, saltando aí de 3,5 milhões para 4,8 milhões de metros cúbicos de água retornada. Em relação ao volume de água vertido, também estamos em uma sequência de redução da perca dessa água, onde tivemos uma redução de 77% de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021 tivemos uma redução de cerca de 68%, e com boa previsão de esse ano zerar o volume de água perdida pelo sistema extravasor. Em relação ao indicador de captação de água nova, a gente traz aqui dois indicadores, as ordens operacionais do sistema de bombeamento de captação, onde a gente também vem com uma sequência de redução. Então, de 2020 para 2021, a gente teve uma redução de 14% nas ordens operacionais. Em termos de volume de água captada, de 2020 para 2021, a gente teve uma redução expressiva de 25% nesse volume. Então, nós saltamos de 7 milhões de metros cúbicos de água nova captada para a casa dos 5,2 bilhões. E olhando aqui para o nosso principal reservatório, o Lagoa de Espeçamento, a gente vem também com uma sequência de aumento do volume armazenado para atendimento da demanda hídrica da planta de lavagem, onde de 2019 para 2020, nós aumentamos em cerca de 37% o volume de água estocada, e de 2020 para 2021, cerca de 46% desse volume. E aqui a gente destaca que durante o período dessa análise, que foi o final de cada um desses anos, o nível ou elevação da água dentro do reservatório, ela se manteve na casa dos 115,70, com pouca variação, que representa o aumento real do volume dentro desse reservatório. Então, agradecer aqui, primeiramente, ao COA pela oportunidade de estar representando ela nesse evento, agradecer a minha gerência, principalmente ao meu gerente e ao meu gestor, e também à organização do evento pela oportunidade de estar compartilhando aqui os resultados desse projeto da equipe. Então, deixe aqui meu contato para dúvidas e comentários. Obrigado.